Teatra, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. E neste teatra de início de ano, conversamos com o Miguel Siabra, ator e encenador, fundador do Teatro Maridional, grupo inaugurado há 30 anos, ou quase isso, entretanto fixado na zona oriental da cidade de Lisboa. Havemos de passar por esses e por outros pontos cardeais. Miguel, olá, obrigada por aceitares o convite. Olá, Mariana, obrigado. E comecemos pelas Ilhas, o espetáculo que nestes dias te traz aqui à Sala Garrete do Teatro Nacional, é das Ilhas que vem, justamente, de uma das Ilhas desconhecidas, onde o espetáculo que chega agora ao Dona Maria II teve a sua estreia em Ponta Delgado, no Teatro Miquelense. Como é que foi estrear as Ilhas, justamente na geografia que as inspirou e alimentou este espetáculo? O espetáculo Ilhas faz parte de um projeto mais global que tem por título Projeto de Províncias do Teatro Maridional, em que escolhemos uma região para olhar, debruçar, pesquisar, investigar. Já fizemos isso no Alentejo, em Trás-os-Montes, no Minho, na cidade de Guimarães e agora tivemos o privilégio de nos debruçarmos sobre esse universo tão especial que são aquelas nove ilhas mágicas dos Açores, no meio do Oceano Atlântico. Para responder diretamente à tua pergunta, é sempre uma emoção muito particular uma estreia para qualquer artista, para qualquer artista, e uma emoção ainda mais particular, estrear um espetáculo que se inspira numa determinada região, nessa própria região. Ligação aos Açores, tinhas alguma antes de começar a pesquisa para este espetáculo? Direta, não. Eu, quando comecei este, quando a Natália de Luís e eu pensámos este projeto, Projeto de Províncias do Teatro Maridional, eu, como principal encenador destes projetos, delineei um triângulo, que era o objetivo principal, um triângulo que para mim é muito significativo da geografia também emocional, cultural, geográfica portuguesa, que era o Lentejo, Traz os Montes e os Açores. Porquê esses três vértices? Eu vou-te dar uma resposta artística, ou seja, como um artista. Há coisas que, para terem explicação, tenho-te contar a minha história de vida e um podcast não daria para tanto. Mas queremos uma parte dela, pelo menos. Sim. São intuições, são sensações, são perceções que eu, quando olho para Portugal no seu todo, há este triângulo que marca-me, para mim, a idiosincrasia essencial do povo português. Começámos pelo Lentejo, estreámos em 2004, em 2006 estreámos o Puro de Atrás dos Montes, na cidade de Bragança, e o espetáculo sobre os Açores precisava de outras condições logísticas, porque não é perto. Implica atravessar meio oceano. Atravessar são 1500 quilómetros e implica uma logística completamente diferente. Surgiu essa possibilidade há três anos, quando falei com o Alexandre Pascoal, diretor do Teatro Miquelense, em Ponta Delgada, São Miguel, e com o Tiago Rodrigues como parceiros, eles entusiasmaram-se, co-entusiasmaram-se comigo, e a partir daí pude delinear, efetivamente, o percurso deste projeto. Disseste que usaste a expressão de um espetáculo sobre os Açores. Em que medida sobre os Açores? Como é que foi a construção do Ilhas? A pesquisa, o levantamento, o que é que no processo implicou que estivessem, de facto, na ilha? Olha, estes projetos são sempre, como todos os olhares artísticos, têm uma alta porcentagem e densidade de subjetividade. Não estamos a fazer um espetáculo, propriamente dito, que representa os Açores, ou seja, as pessoas não vão ver os Açores ali espalmados. Não é o cartão postal? Não é de todo o cartão postal. É um espetáculo muito sensorial. O nosso processo de trabalho é... Começamos a prepará-lo um ou dois anos antes, numa pesquisa que é da responsabilidade, essencialmente, dramatúrgica da Natália Luísa, onde ela faz uma pesquisa sobre, desde as coisas mais evidentes às coisas menos evidentes. As mais evidentes são as características normais e naturais das ilhas, o aspecto geográfico, as características sociológicas, históricas, políticas, literárias, ou seja, culturais. E depois fazemos e fizemos uma primeira residência artística no lugar. Fomos, em julho, uma semana, a São Miguel e à Terceira. Em outubro, depois, já com os atores, fomos ao Pico e ao Faial. E dizia-te-se que essa primeira residência artística é só com a equipa criativa. O músico, o sonógrafo, o figurinista, a assistente de ensenação, que é uma pessoa-chave, a Natália Luísa, como dramaturga. Eu, como ensinador e desenhador de luz, e o Ricardo Reis, que é videasta e uma das características destes projetos, é nós criamos sempre paralelamente um documentário do processo de construção do espetáculo. O que é que vamos lá fazer? contactar com pessoas, vivenciar situações locais, ou seja, ir a festas. Cada ilha é uma imensidão. Ou seja, se tu inverteres, o mar são as ilhas, o mar são as ilhas e as ilhas são o mar. O mar como a água, elemento psicologicamente ligado às emoções, as ilhas são o manencial de potência emocional que está, além de haver muita mutabilidade atmosférica, que condiciona o estar e o ser e o receber e o mude, digamos assim. A natureza comanda, não é? O espírito dos açorianos. Pois, disse-te a frase que se calhar é a chave para esta criação. Nos Açores, a natureza tem muito mais força que a ação humana. O elenco da peça é parcialmente açoriano. O Miguel Damião e o David Medeiros. Foi diferente o lugar deles neste caminho, necessariamente? O trabalho com eles foi diferente, sendo eles de lado, o trabalho com outros atores? Como é que foi? Este é um espetáculo do Teatro Meridional e com a extensão do Miguel Seabra. E, portanto, há uma linha de trabalho, há uma metodologia que tem uma identidade muito própria. E, portanto, o lugar dos atores é sempre de acrescentar todo o processo. É claro que o David Medeiros e o Miguel Damião foram uma mais-valia muito específica e especial, até porque são pessoas, atores inteligentes, atores generosos, atores que não têm o ego em primeiro plano. Isso é fundamental. E, portanto, todos os aportes que eles davam foram muito benéficos para todo o processo. Até porque havia situações que ele lhes tinha que perguntar, passa-se isto nos Açores? E eles, às vezes, diziam, não, nos Açores não fazemos assim. E isso, para mim, era determinante para a Sena ir avançar por esse caminho ou não avançar por esse caminho. Eu imagino que uma pergunta que deve atravessar este trabalho e outros do projeto de províncias é como é que, como falar de um sítio, da sua identidade, de certa maneira, quando não se é de lá. Como não ficar limitado ao olhar do estranho que chega, que vê o tal postal em primeiro lugar e que vê aquilo que a sua lente consegue filtrar, não é? Que é necessariamente uma primeira abordagem muito à superfície. Por um lado, o olhar de fora tem a frescura de não estar viciado, não é? Como daqueles que lá estão. Mas há este problema ou não? Como captar um sítio quando se é estranho a esse sítio, para todos os efeitos? O meu compromisso como artista é com a vida. Eu conto histórias. É a razão por que o público vai ao teatro é para ouvir histórias. Eu, enquanto artista, procuro contar histórias. E então, se eu olho para um lugar e sinto que há potencial artístico e criativo para fazer uma peça inspirada nesse lugar, o meu único compromisso é ser honesto. Como artista, eu tenho que alimentar sempre o meu espaço de liberdade. Também, Mariana, para poder falhar. Estes espetáculos são sempre um risco, não é? Mais a mais, não têm a palavra como principal forma de comunicação zénica. E, portanto... A história tem de se contar de outras maneiras, não é? A história tem de se contar de outras maneiras. Miguel, normalmente aqui no podcast há uma pergunta vinda de fora, que aparece lá mais para o final da conversa, mas aqui faz muito sentido que aquilo que a Natália e a Luísa, que co-dirige contigo o Teatro Meridional e que também entra na equipa criativa deste espetáculo, aquilo que a Natália e a Luísa têm para te perguntar, faz muito sentido que o ouçamos agora. Vamos a isso. Olá, Miguel. Olha, pediram-me que te fizesse uma pergunta e é lá que vai. Como sabemos, este espetáculo, o Ilhas, de que eu gosto particularmente, faz parte do ciclo Províncias, que se inicia com o espetáculo, para além do Tejo, e que acaba por criar uma linha de trabalho no Meridional, em que a palavra não é a principal forma de comunicação cénica. Passaram-se alguns anos deste primeiro espetáculo e aquilo que te pergunto enquanto criador é se houve alguma alteração no tipo de metodologia ou no processo de criação destes espetáculos e se gostas, e porquê que gostas particularmente de criar espetáculos onde a palavra não existe necessariamente como guia ou como farol. Não sei se a Natália já te tinha perguntado isto. Não. Pessoalmente. Não. Olha, uma das características que nós relevámos neste processo de trabalho corresponde a um conceito budista que me é particularmente caro. É a impermanência. Nós, no fim do dia, já não somos os mesmos de quando acordámos. E, necessariamente, de 2003 a 2021, eu já não sou o mesmo. Mudei muito. A título de, à parte, só neste ano e meio, desde março de 2020, em que começou a pandemia, morreram 13 pessoas próximas de mim, entre as quais a minha mãe. De qualquer maneira, os princípios em que eu acredito, que é o teatro é arte do aqui e agora, tens de estar a 100% sempre. E é isso também que faz com que o teatro não seja uma profissão, seja uma opção de vida. Porque tens de te convocar de uma maneira como se não houvesse amanhã, sempre. Só para te dizer, por exemplo, eu tive o AVC, tive um AVC dia 26 de maio de 1995. Eras muito novo. Tinha 30 anos. Eu agora tenho 56, ainda continuo novo. Sou jovem há mais tempo. Foi há bastante tempo, é isso. Numa idade em que normalmente não acontece. É mais raro. E, portanto, eu tive o AVC uma hora antes de entrar para o palco. Portanto, esse espetáculo já não fiz. O que eu quero dizer é, se um espetáculo corre menos bem e acontece, não podes repetir. E o público muda e nós temos que sempre ser capazes de nos convocarmos a 100% ou a 1000% para dar sempre o melhor que somos capazes naquele dia. E sentiste que estavas sempre nesse lugar, nessa disposição de dar os 100% ou atravessaste algum período, sei lá, de desencanto com o teatro, com a profissão ou com esse modo de estar na vida. Não, não. O AVC é uma coisa muito dura. É uma coisa muito forte. É um desafio muito extremado. É como se arrebentasse uma granada no peito, no peito que é a zona dos pulmões, que te liga à vida e do coração, que te liga a Deus. E essa granada explode não só em ti, como os telhaços atingem quem está à tua volta. E, portanto, é uma coisa complicada. Eu já atravessei várias sensações e emoções. Eu tenho a vantagem de ser dublonenses e, portanto, estou habituado a não ganhar. Tenho essa resiliência e também sou capricórnio. O que é que isso significa? Sim, que tenho uma boa capacidade de persistência. Sinto-me estimulado perante desafios. E, portanto, essas foram duas grandes vantagens para enfrentar o AVC. A terceira, diria, tenho uma família de sangue e de amigos fantástica e que não me deixou cair quando era hora de cair. Mas não respondia diretamente à Natália. Porquê menos palavra? Porquê menos palavra? Eu gosto muito de fazer espetáculos de palavra. Só que também tenho um lado muito sensorial e gosto também de trabalhar com a vibração da música. Porque isto, juntando com aquela lógica da poesia japonesa haikus, que são pequenos poemas, muito sintéticos, que criam, em poucas palavras, uma tensão de opostos que te dá um insight de lucidez. O espetáculo Ilhas, vamos lembrar isto, está de 13 a 23 de janeiro, aqui na Sala Garrete, do Dona Maria II. Antes deste espetáculo, Miguel, já neste século, o Teatro Meridional já tinha vindo ocupar a mesma Sala Garrete, com um espetáculo que tinha um nome numérico, 1974. Com alguns pontos de contato com o Ilhas, curiosamente, o Miguel Damião também entrava no 1974, que teve música original do José Mário Branco. Ias dizer, acrescentar mais alguma coisa. E o Emanuel Arada também. Como é que foi fazer 1974, em 2010? Olha, foi, para usar uma palavra que se costuma usar nestas situações, brutal. Foi um privilégio muito grande trabalhar com o José Mário Branco. Já o conhecias? Quem eu, curiosamente, já conhecia muito bem, desde a minha adolescência. Havia relações familiares próximas? Como é que o conheceste? Não, eu tive relações muito próximas com o Carlos do Carmo e a Judite e a família. Convivi durante muito, na minha adolescência, com os filhos. Com a Sila, com o Becas e com o Gil. E, frequentando a casa do Carlos e da Judite, muitas vezes foi aí que convivi com o José Mário Branco, o Fernando de Toro, do Paulo de Carvalho, os Trovante, quando iniciaram. Eu estava lá no primeiro dia, que o Luís Represas, o João Nuno Represas, o Manuel, foram ter com o Carlos do Carmo para pedir conselhos antes de lançarem o primeiro álbum. E, portanto... Estiveste em muito bastidor da música portuguesa. Eu tive outros privilégios, que foi ouvir o José Carlos Ariz dos Santos entrar pela casa do Carlos e da Judite, de dentro, tem que ouvir este poema, tem que ouvir este poema, o que é que eu vim de fazer? Sim, e ouvi em primeira mão, ainda em rascunho, e o José Carlos, que era a imagem própria da urgência de viver e de dizer. E, portanto, tenho, felizmente, essas influências também no artista que sou. E, portanto, no 1974, acabas a trabalhar com o José Mário Branco. Disse que partiram 13 pessoas, neste ano e meio, uma das quais foi o Carlos do Carmo também, que foi um buraco forte, também, para muitas pessoas, também para mim, necessariamente. O tema é delicado. Criamos esse espetáculo em três momentos, no antes do 25 de Abril, numa zona que Portugal atravessou a mais tensa ditadura da Europa do século XX. As pessoas não têm memória, eu também tenho pouca memória, além da que me fui informando, mas fui falando com muitas pessoas que viveram, estiveram presos e presas. Em 74, tinhas nove anos? Nove anos. Nove anos em 74. Sou de 65. E, portanto, eu tinha um primeiro momento que era mais terrível, tinha um segundo momento que era a zona de 74, propriamente dito, e depois tinha um pós-74 que era mais contemporâneo com telemóveis. E foi um espetáculo que eu tenho muito boas memórias, fortes memórias. Foi o primeiro espetáculo que o Teatro Meridional fez em co-produção com o Teatro Nacional de Dona Maria II. e este é o segundo. E, portanto, temos 30 anos e fizemos dois. Já vamos recuar até à nascença do Teatro Meridional, mas queria perguntar-te antes ainda uma coisa, Miguel. Tu normalmente és também responsável, acontece no Ilhas, por exemplo, pelo desenho de luz dos teus espetáculos. Aconteceu também no 1974, para falar dos dois que aconteceram aqui no Teatro Nacional. É comum os encenadores serem também quem manobra ou concebe a iluminação ou é uma particularidade deste encenador? Olha, comum não é, também não é raro, mas o mais comum, utilizando a tua expressão, é um encenador ter um parceiro que é desenhador de luz. Portanto, a luz é todo um universo que dá sentido à sombra e, portanto, é uma especialidade. Que te interessou perceber como é que funcionava? Eu, desde o início, que quando penso no espetáculo, em todos acontece isso, penso na luz, ou seja, no sentido de iluminação, porque a iluminação e a música também de outra forma, mas a iluminação condiciona a recepção emocional do espetáculo. É curioso porque o teatro tem muitos ofícios, alguns mais escondidos do público do que outros e a luz, curiosamente, é um desses ofícios meio da sombra, não é? Porque, em princípio, um espectador comum, vamos dizer, não sai do espetáculo com uma ideia muito forte sobre o que foi o trabalho das luzes, não é? Ou quando corre bem é um daqueles elementos que se diluem na harmonia do todo. Queres fazer aqui alguma justiça à luz? Qual é que pode ser a importância da luz num espetáculo? A diferença que faz? Para mim é determinante. Um bom desenho de luz pode salvar um espetáculo, um mau desenho de luz pode arrasar um espetáculo que seja muito bom. Para fazer um desenho de luz é preciso, além dos conhecimentos técnicos, geometria e de matemática e das características dos projetores, da distância, enfim, dos filtros. É preciso ter bom gosto e muita sensibilidade. É fácil, e acontece muitas vezes, tu vês desenhos de luz que são muito autorais. muitas vezes eu encontro nos espetáculos e em bons desenhos de luz, de luzes, não há sintonia dramatúrgica com o próprio espetáculo. Ou seja, tem que se conseguir parar e ver, conseguir ler bem a intenção do ensinador. Porque a luz é que serve o espetáculo e não o contrário. Evidente. É muito fácil tu fazeres efeitos e das nas vistas. É muito fácil. A coisa principal que a luz faz num espetáculo é dizer-nos para onde é que temos de olhar? Ou é mais que isso? Não, é muito mais que isso. A luz que contém em si, pode contém em si muitas e diversificadas dinâmicas como a intensidade, a direção, a cor, a velocidade, a subtileza, o sentido dramático, o sentido poético, o sentido cómico. O universo da luz é multifacetado, é muito fácil distrair, é muito fácil fazer efeitos, é muito fácil fazer parecer que as coisas são o que não são e portanto a luz para mim é o contraponto da sombra, da não-luz e as duas são fundamentais e é o equilíbrio dessas duas que dá a qualidade da iluminação de um espetáculo. Ou seja, dissemos desenhador de luz, mas também podíamos dizer desenhador de sombras. Sim, nunca tinha pensado dessa maneira. No sentido em que também é muito importante, o que é que não se ilumina? Sim, sabes, uma história muito engraçada do José Mário Branco quando ele estava em Paris, mas fazia os arranjos, sabe, do primeiro disco do José C. Afonso e ele era pago por cada arranjo e houve uma música que ele só colocou uma viola e um tambor e o produtor queria-lhe pagar menos e ele disse ao produtor não, você devia-me pagar mais, sabe porquê? porque quando eu penso em orquestrar uma música, penso na orquestra toda, está a ver o trabalho que eu tenho a tirar todos os instrumentos da orquestra e a sintetizar e portanto a simplicidade... A dificuldade de ser simples, não é? Sim, a dificuldade de ser simples e muitas vezes não conseguimos, principalmente quando temos capacidade técnica, material, para fazer muitos efeitos ou muitos projetores, não conseguimos deixar de ser burgueses e a simplicidade é mais delicada de atingir. Miguel, para recuarmos às origens do Teatro Maridional temos de ir até 91 ou 92? É 92 o ano de... 92. Ok. Mas hesitaste ou não? É 92? Não hesitei. Porque o encontro é 91 e o espetáculo é o momento fundador, é isso? É o encontro físico para fazer o primeiro espetáculo do Maridional que faz chamo no ecuí em 92. Quando nos encontramos os quatro fundadores foi em 91 no estágio de comédia de arte em Itália em Reggio em Emília. Temos de sair de Portugal, não é? Para conhecer as origens do Teatro Maridional. O primeiro espetáculo estreia-se em Marrocos em Casa Blanca. Esse grupo que se encontra são três nacionalidades, não é? Portanto, um português, um princípio da anodata, dois espanhóis e um italiano. Encontram-se nesse curso, dão-se bem e decidem fazer alguma coisa em conjunto. É assim? É muito engraçado fazeres essa pergunta porque quando acontecem esses cursos, esses encontros, esses workshops, essas formações e que há naturalmente empatias e simpatias e as pessoas identificam-se umas com as outras, nós sempre aquela vontade puxa, temos que fazer um projeto juntos que isto é fantástico. E depois a vida encarrega-se de diluir essas intenções por vários contratempos e o principal aqui era a distância e as nacionalidades. Nós conseguimos ultrapassar isso. fizemos um espetáculo inspirado nas referências que tínhamos que eram da Comédia da Larte e cujo título ainda hoje me acompanha constantemente que é uma pergunta filosófica e essencialista que é o que é que nós estamos a fazer aqui? O que é que nós fazemos aqui hoje? Entretanto, o grupo separa-se, não é? Definitivamente, creio eu, em 99 numa porção portuguesa do Teatro Meridional, esta de que falamos e uma porção espanhola que ainda existe, ainda existe um congênero meridional em Espanha? Sim, sim. Que tem alguma coisa a ver, ainda mantém algum tipo de relação ou não? Não, da profissional não. Em 99 fizemos uma espécie de tratado de tordozilhas teatral. Dividiram o meridional ao meio. dividimos a Ibéria. Foi cortada ao meio e o meridional original e mãe, se quiseres, que foi fundado em Lisboa, manteve-se comigo e com a Natália Luísa que sempre esteve no projeto mas depois assumiu, com esta decisão, assumiu também a direção artística partilhada comigo e um teatro meridional em Espanha a relação a relação nós temos os primeiros anos de história e o nome a relação profissional e artística não há. Outro momento, outra etapa se quisermos marcando a história do meridional é a chegada ao sítio onde ainda hoje mora fisicamente depois desses anos de itinerância nómada o meridional encontra em Lisboa um espaço para se fixar na Rua do Açúcar na parte oriental da cidade para se tornar desde aí a melhor sala de espetáculos de Poço do Bispo o título que o meridional gosta de exibir e ainda ninguém veio disputar este título ao Teatro Meridional Ainda ninguém veio disputar já não é a única sala de espetáculos no Poço do Bispo ou naquela zona mas por inerência do spot continua a ser a melhor sala de espetáculos do Poço do Bispo quando para ali fomos aquela zona da cidade era muito deserta até havia um restaurante que tinha um bolo de bolacha muito bom que eu gostava muito e o empregado dizia ao Sr. Miguel que vêm pessoas de Lisboa até aqui para comer bolo de bolacha isto em 2005 portanto em 2005 que as coisas mudaram em tão pouco tempo puxa já viste era muito deserto uma zona de armazéns sim uma zona de armazéns muitos deles desativados portanto era uma zona muito vazia à noite muito deserta e os meus alguns amigos disseram-me olha Poço do Bispo nem a tua mãe te vai ver ao Poço do Bispo e eu pensei em duas coisas primeiro criar um slogan chamativo e ao mesmo tempo que fosse um cómico que é a melhor sala de espetáculos do Poço do Bispo como se fosse a melhor sala de espetáculos de Nova York na altura era cómica agora transformou-se já a vizinhança muita vizinhança cultural também tal impermanência o que o que somos hoje deixamos de ser amanhã mas foi boa essa transformação do entorno da cidade do Teatro Regional olha eu estava a dizer duas razões e fez-me refletir sobre eu sempre fui mesmo a locais de difícil acesso quando o espetáculo que eu queria ver me era muito estimulante então levar pessoas ao Poço do Bispo a uma zona muito longe do centro muito inóspita de certa maneira em alguns momentos tinha que fazer valer a viagem a sua qualidade hoje o Poço do Bispo está completamente transformado é uma zona até mal transformada porque há muito barulho há as mudanças e a evolução tem sempre dois lados nós temos conseguido manter a taxa de ocupação 90% no Poço do Bispo e portanto não sentimos que por haver a zona mais evoluída tenha havido mais público é uma resposta direta do público no Maridional não talvez tenha contado para essa estratégia de fixar público no Poço do Bispo este facto que é um espectador que vai ao Teatro Maridional arrisca-se não só a ver um espetáculo mas também a ficar retido numa introdução de café e bolo de chocolate à entrada no átrio naquele átrio quentinho do teatro ainda é assim Miguel? Nós investimos muito na eu costumo dizer que uma das pessoas mais importantes no espetáculo é a pessoa que faz a bilheteira porque é a primeira cara é o primeiro contacto do espectador com o teatro e o espectador nós gostamos que o espectador se sinta não propriamente em casa porque vai haver um espetáculo de teatro que pode ter diversas vibrações que o pode obrigar a ficar desconfortável e portanto esse conforto eu não o defendo mas que se sinta que valeu a pena ter saído de casa porque a nossa responsabilidade também é público que sai de casa para nos ver e portanto é aquela lógica de o espectáculo de ontem só pode ser dois só pode ser melhor do que o de ontem e e a sala do teatro meridional de facto é acolhedora é um entorno é acolhedor e nós defendemos isso e investimos nisso e cuidamos do espectador para que recebeu não tenha razões para não estar convocado não é para não gostar isso é individual e faz parte das opções pessoais aí já não podem controlar até certo ponto e nem não tenho nenhuma intenção de controlar o gosto das pessoas Miguel o caminho desde a tua adolescência até ao conservatório e à escola de atores não foi propriamente uma linha reta foi uma linha com alguns desvios paragens mais ou menos demoradas pelo ISCTEI pelo curso de gestão de empresas pela arquitetura também pela música clássica e pelo jazz andaste perdido ou andaste simplesmente a construir o teu caminho por essas paragens? Olha eu começo alguns anos mais atrás eu tive o privilégio de ter feito a minha escola primária numa escola que se chama num colégio que se chama Jardim Infantil Pestalozi o que é que essa escola tem de especial de especial essa escola que foi fundada por Lucinda Atalaia em 1955 portanto em plena ditadura foi uma das escolas que sabes que na ditadura era proibido proibido haver escolas mistas os meninos iam para um lado e as meninas para outro lado isto era a ditadura um dos aspectos mais leves da ditadura e Lucinda Atalaia teve a coragem de criar contra o que estava instituído uma escola mista eu fiz uma vez perguntei aos meus pais porque é que me tinham colocado no Pestalozi à minha irmã e eles disseram que foi porque no meio do deserto de ideias e de abertura mental que eram as escolas no tempo do Salazar o Pestalozi acontecia como um oásis precisamente porque incentivava os meninos e as meninas a pensarem pela sua própria cabeça como é que isso acontecia na prática o que é que te lembras eu lembro-me de ter voz ativa de me perguntarem antes de dizerem que não posso fazer uma coisa por exemplo perguntarem porque é que eu fiz daquela maneira a Lucinda defendia que mais importante que a disciplina é perceber entender a causa da indisciplina é um é um espaço de liberdade mas a liberdade também pressupõe sempre responsabilidade estavas-me a perguntar dizias-me o meu caminho à procura à procura que também tem a ver com ter tido pais que me permitiram isso e o Pestalozzi proporcionou-me isso essa maneira de acreditar em mim como membro ativo de uma sociedade que tem que ser cooperante aliás o lema do Pestalozzi é uma escola para a independência e para a responsabilidade e portanto esse teu caminho antes de chegar ao teatro e ao conservatório foi uma busca tranquila apaziguada ou tiveste ali momentos o que é que eu vou fazer o que é que eu quero o que é que vou fazer com a minha vida sim eu fiz o primeiro ano do ISCTE em Estão de Empresas passei para o segundo e não estava contente voltei para o décimo segundo e fiz um período de disciplinas para arquitetura achei que a gestão de empresas era um universo até mental muito curto e portanto a arquitetura de algum modo que proporciona pensar também socialmente pensar maior pensar noutra escala pensar o mundo tudo mas nesse Natal fui fazer uma viagem de dois meses ao Brasil percorri o Brasil de alta a baixo e quando cheguei a Lisboa disse não é arquitetura eu não sabia o que era mas não é arquitetura tinhas começado a estudar música aos 16 anos e disse que era música que eu queria estudar música e pôs-me a estudar afincadamente piano guitarra educação musical teoria prática jazz clássico e afincadamente estudava muito 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 eu tenho sensibilidade musical mas não não tinha talento como músico sabes sentias que chegavas ali um limite não porque inevitavelmente vês outras pessoas a tocarem e a minha intuição não era fantástica e é isso que te faz deixar a música ou ir deixando eu nunca deixei música eu nunca deixei música aliás os meus espetáculos têm sempre música ao vivo ou gravada mas a música como opção profissional a música como opção eu não ia ser fantástico ia ser quanto muito um músico bom e bom não é na arte o bom não chega é pouco e estava-me a preparar para fazer exames de guitarra clássica do quarto grau ou quarto ano e fui ao ao edifício do conservatório no bairro alto que tinha a escola de cinema e a escola superior de dança no resto de chão a escola superior de música no primeiro andar e a escola superior de teatro no segundo andar e a vida é incrível não é os exames foram cancelados não sei porquê foram cancelados os exames de guitarra a que tu ias assistir nesse dia a que eu ia assistir foram cancelados então eu saí um bocado desiludido e chateado ia a preparar para descer as escadas ir embora e olhei para o outro lado e estava escola superior de teatro segundo andar então espírito peça loziano curiosidade mas nunca nunca tinha visto muito teatro e subi por curiosidade e fiz perguntas na secretaria e quando perguntei das aulas de interpretação a senhora disse-me olha quem lhe pode responder melhor que eu é aquele senhor que vai a sair é o professor João Mota diretor do teatro da comuna que foi também diretor deste teatro sim que foi diretor do teatro nacional e também começou com a Amela Recolasso muito novo ainda adolescente vais falar com o João Mota vou falar com o João Mota e ele ia a sair e nós viemos do cimo do Bairro Alto até aos restauradores a pé a falarmos a conversar e ele no fim disse-me porque é que o Miguel não experimenta fazer os exames de admissão Mariana o que é que ele me estava a dizer o que é que ele me disse porque é que não experimenta voltar a subir ir até lá acima foi o que fizeste e foi o que eu fiz e tive a grande sorte e privilégio de ter o João Mota logo no primeiro ano como professor de interpretação porque porque simplesmente é o melhor pedagogo teatral português e não há nada como começar a fazer principalmente práticas emocionais e físicas como o teatro com um bom professor e rapidamente percebi que tinha chegado a casa não és a primeira pessoa que fala do João Mota aqui no podcast nessa perspectiva do pedagogo que abre portas muito importantes para a vida inteira o que consegues explicar até quem não é do teatro o que é que faz do João Mota um professor tão marcante consigo carisma frontalidade experiência e há uma coisa que é difícil de dizer é o jeito o talento pedagógico porque em pedagogia há uma das coisas que é mais desafiante é eu ter que dar uma matéria a A, B, C, D, E, F, G, H somos todos diferentes e é muito difícil tu entusiasmares um grupo da mesma forma um grupo composto de pessoas diferentes de rapazes e raparigas diferentes idades diferentes maneiras de estar na vida diferentes preveniências sociais e o João Mota tinha uma capacidade de criar entusiasmo e convocar os alunos era um professor muito exigente mas conseguia à sua maneira ser extremamente afetivo que é talvez e chega à resposta da diferença do João Mota talvez seja o aspecto mais difícil e mais importante num professor a capacidade de ser afetivo vamos fazer uma pequena pausa para recuperar no minuto a conversa que aqui tivemos com a Sara Carinhas um resumo acelerado do que foi o último episódio do teatro o primeiro espetáculo que fiz nesta casa era a Medeia minha nossa senhora e contra-cenei com uma pessoa extraordinária que é a Manuela de Freitas eu não olhava para o que estava a fazer como uma profissão eu fazia porque achava que era suficiente e uma pessoa pode passar o resto da vida assim a verdade é que ela trouxe num sítio da minha vida uma noção de poder trabalhar mais e melhor porque nós estamos cheios cheios de preconceitos sobre o que é ser ator retirar o que não precisamos para podermos no fundo estar presentes que é o que toda a gente quer é estar no presente eu gosto da ideia de um futuro mais partilhado de um eu quero uma casa no campo com os amigos com os discos com os cães com as famílias eu acho que a questão da felicidade tem a ver com não darmos tanto pelo tempo a passar eu reparo-me muito nisso quando estou desse lado e foi assim a última conversa do teatro os episódios estão disponíveis no Spotify YouTube SoundCloud Apple e Google Podcasts Miguel eu gostava de levar de ti uma sugestão de qualquer coisa que tenhas visto lido ouvido recentemente que possas deixar aqui como dica rápida a quem nos ouve sabes que a minha relação com a leitura é muito muito engraçada que eu gosto muito de ler leio pouco leio muito menos do que gostaria estou sempre curioso mas leio muito menos do que gostaria e porquê Mariana por causa da minha pouca mobilidade no braço direito então ler um livro para mim dá muito trabalho coisa fisicamente complicada fisicamente complicada e portanto isso foi me afastando da leitura eu já tenho vários livros que rasguei as páginas todas e como é que se diz pus argolas forei as páginas e pus argolas porque a argola é fácil e leio muitos não leio que eu gostava de ler procuro na internet leio bastante menos do que gostaria leio peças de teatro necessariamente livros do teatro posso deixar aqui uma sugestão que é um dos livros que me acompanha mais me acompanha se calhar o livro que levava para a ilha de Zerta e acabamos a falar de ilhas sim que é é um livro pequenino em termos de tamanho e de escala que sempre que eu leio e sempre que leio o prefácio é como se fosse a primeira vez é um livro de filosofia oriental que foi escrito por um professor alemão portanto ocidental e que é o Zen e a arte do tir com arco que é do Eugene Eriegel convidado para dar uma cátedra de filosofia no Japão e aproveitou que ele era um estudioso do Zen e aproveitou e foi procurar um mestre do tir com arco e teve cinco anos a aprender com ele a filosofia e para mim é como te digo eu não gosto de usar este termo mas a minha bíblia artística é esse livro Miguel estamos mesmo quase a terminar há uma frase que enquadra pelo menos a sinopse ou o pequeno texto que apresenta o Willis que diz o Willis o espetáculo quanto mais perto estás da morte mais vivo te sentes eu gostava de perguntar até pela história que partilhaste connosco se aos aos 30 anos quando te aconteceu esse acidente esse grande trauma da tua vida aos 30 anos a morte te assusta mais do que aos 50 olha aos 30 anos eu não tinha muita consciência ativa da morte já me tinham morrido algumas pessoas próximas mas os meus pais estavam vivos os meus avós estavam vivos os meus filhos estavam vivos estava com a pujança física e emocional dos 30 anos e portanto a percepção da morte é muito mais relativa do que a que tenho hoje em dia a que tenho hoje em dia é primeiro não tenho medo da morte não tenho medo de morrer eu acredito na reencarnação ou seja que nós vimos cá e cá voltaremos e portanto isso hoje em dia estar vivo eu parte do meu dia dedico consciente e inconscientemente a preparar-me para morrer e isto não tem nada de esotérico nem de trágico não é? nem de trágico nem de trágico eu com esta leva de partidas na minha vida neste último ano e meio fiquei doutorado em em perdas em perdas portanto olha de estar no teatro também cada espetáculo nasce cresce e morre e quando começamos o espetáculo nascemos e quando acaba o espetáculo no fim apagou-se apagou-se a luz e portanto é uma grande metáfora também o teatro é uma preparação constante para a morte sem tragédia sem comédia sem sem drama mas num plano existencialista que aceita aceita estar vivo da mesma maneira que aceita morrer Miguel muito obrigada por esta conversa Miguel Seabra foi o conversador desta quinzena no teatro o podcast do Teatro Internacional Dona Maria Segunda Miguel Bomano também agora seja lá isso que for hoje em dia e um lembreto para o espetáculo Ilhas que está de 13 a 23 de janeiro aqui no Teatro Nacional Dona Maria Segunda obrigado a vocês que nos ouvem e subscrevem o podcast do Dona Maria Segunda até daqui a 15 dias